Esse é o rapaziada da internet que acompanha o nosso trabalho aí. Tô junto com o Cândido Orejudo aqui, meu parceiro Delir. Descubrando esse cabeção aqui, ó. Delir Miliano ali. Miliano. Época do Balanço do Brasil, né? 20 anos pra lá. É, por aí, por aí. Tão ficando o tiozinho, hein? Era dançar, esse menino aqui era dançarino aí. Aí, eu também. Eu tava aprendendo a dançar com ele. Eu aprendi a dançar, mas tive que ensinar ele a dançar. Aprendi com ele, aprendi com ele. Cintura dura, menino ferrujado. Gostamos aí na escola de samba, né, André? Estamos aí curtindo a escola de samba. Segunda-feira tem o quê? Segunda-feira é pra vocês aí, que tá aí conectado. É a grande final do samba no Camisa Verde e Branco. Nós somos um dos favoritos lá. São três sambas mãos que ficaram pra final. Conto aí com a presença de todos vocês. Certo? Vou dar uma palhinha do meu samba pra vocês aqui, pra vocês poderem se mirar qual é. Manda aí, Lê. Meu tribo é raça, é samba pé no chão, que faz o meu coração bater mais forte, feito criança. Feliz da vida, de verde e branco, tiro onda na avenida. É assim que é. Beleza! Segunda-feira é pra finalizar. São todos os convidados aí, conta a cabeça de samba. Valeu! É isso aí, Dani, tamo junto! Tamo junto, sempre, inspirado. Valeu! Valeu, meu irmão!